Minhas palavras não se propagam mais Não desfaço mais o meu ser O que será que aconteceu? Você não quis me acordar Você passou por mim e sequer olhou pra trás Seu silêncio eu descobri Como as coisas aconteciam Sem nos dar explicações e nem motivos concretos Aonde a única saída foi me ignorar Aonde a única saída foi me machucar Vou seguindo meu caminho e você Que siga o seu Independente do que aconteceu Ainda espero por você Minhas palavras não se propagam mais Não desfaço mais o meu ser O que será que aconteceu? Você não quis me escutar Você passou por mim e nem sequer olhou pra trás Seu silêncio eu descobri Como as coisas aconteciam Como as coisas aconteciam Sem nos dar explicações Não desfaço mais E nem motivos concretos Aonde a única saída foi me ignorar Aonde a única saída foi me machucar Vou seguindo meu caminho e nem sequer olhou Vou seguindo meu caminho e você Independente do que aconteceu Ainda espero por você Amém Amém